Dom Márcio Sancelo, quando é que começa a 54ª Assembleia dos Bispos? A 54ª Assembleia Nacional da CNBB vai começar no dia 6 de abril, de 6 a 15 de abril em Aparecida do Norte. Nós viajaremos, os Bispos do Ceará, viajaremos já no dia 5, chegaremos em Aparecida tardinha, para iniciarmos no dia seguinte, e estaremos presentes todos os Bispos de esses anos, do Ceará, também do Rosalvo, Bispos Auxiliar, os Bispos Deméritos desse ano parecem que não irão. No ano passado tivemos o Edmilson, tivemos o Adalberto, participou também, mas esse ano eles não estão em condições de participar. Presídio Dom Sérgio, né? Presídio Dom Sérgio, tema central, os cristãos, leigos e leigas. Esse será o tema central do documento a ser estudado e aprovado ou não. Esse tema já veio duas vezes para a Assembleia, mas tinha uma linguagem muito difícil. Então precisava ser melhorado também nos seus aspectos estruturais. e acreditamos que esse ano vai ser aprovado esse documento. Você não tem ideia de quantos Bispos participarão? São de todas as dioceses e arquidioceses? Não tem ideia, exatamente. Não tem ideia. A cada ano varia muito a participação, a participação. Ok. Ok.